Gestantes de alto risco terão mais assistência e qualidade no atendimento. É que 123 milhões de reais serão investidos por ano para garantir mais segurança e ampliar a oferta desse serviço especializado. O número de maternidades deve quase dobrar, passando de 196 para 390. Os leitos qualificados em gestação de alto risco devem chegar a 3 mil até 2014. Também estão previstos recursos para a criação e reforma das casas da gestante e do bebê. Cerca de 390 mil mulheres devem ser beneficiadas.